E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis, da bola vocês aqui pra mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim pra mostrar pra vocês o que deu no sorteio da Copa do Brasil das quartas de final. Só deu pedreira aí, como vocês viram aí no título do vídeo. São duas datas prováveis para os jogos de ida, dia 28 de junho e 5 de julho. A distância para as partidas de volta é grande, serão disputadas no dia 26 de julho e 9 de agosto. Então vai demorar um pouco pra acabar as quartas, né? E o sorteio ficou o seguinte, Atlético Mineiro contra Botafogo, primeiro jogo vai ser lá em BH. Flamengo contra Santos, o primeiro jogo vai ser lá no Rio. Grêmio e Atlético Paranaense, primeiro jogo vai ser lá na Arena do Grêmio, né? E Palmeiras e Cruzeiro, primeiro jogo lá em São Paulo, né? Então é isso aí pessoal, foi um vídeo que rápido, só pra falar o que deu no sorteio. E pra mim quem passa no primeiro confronto aqui de Atlético Mineiro, Botafogo, eu acho que passa o Atlético. De Flamengo e Santos, na minha opinião, né? Porque eu sou o Santista, eu acho que o meu time com certeza vai passar. Ainda mais que agora já trocou de técnico, né? Então vai melhorar tudo. Grêmio e Atlético Paranaense, pra mim o Grêmio passa. E Palmeiras e Cruzeiro, pra mim o Palmeiras passa. Porque o Palmeiras tá com um ótimo time esse ano, né? Então é isso aí pessoal. É um vídeo rápido aqui, só pra falar o que deu no sorteio. Então eu tenho que acabar aqui, porque daqui a pouco eu tenho que sair. E mais à noite eu vejo se eu posto as competições extintas. E hoje eu já tô com o gravador aqui. E em breve vai ter vídeos em HD com o gravador aqui pra vocês. Eu espero, né? Se tem tudo certo aqui. Então é, vamos ficando por aqui. Deixa o like e comenta o que você achou desse sorteio aqui. Eu tinha certeza que ia dar Santos e Flamengo, mano. Então é esse aí. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e falou!